Pro Evolution Soccer Uma franquia que foi abandonada pela Konami Em prol de trazer um novo jogo Um jogo mobile que lhe una todas as tribos do mobile, do PC E também dos consoles chamado eFootball Ai ai, que tristeza, porque a gente sabe o que aconteceu com o eFootball Foi essa coisa horrível que vocês estão vendo aí em cima Mas, mesmo assim, nós temos a sorte de que Mesmo a franquia sendo agora terminada Ainda tem os jogos antigos e a gente ainda pode jogá-los Eles ainda existem aqui E a gente pode colocar eles no nosso Playstation 4 E conseguir jogar eles da maneira que eles foram concebidos Então, o que a gente vai fazer hoje é uma homenagem aqui A essa franquia tão maravilhosa que é o Pro Evolution Soccer PES E vamos trazer aqui os 5... Não, na verdade são apenas 4 melhores PES do Playstation 4 O primeiro PES da nossa lista é o PES 2015 Que conseguiu pegar tudo aquele, cara, aquele marasmo E aquela coisa horrível que a gente teve no PES 2014 Que foi um desastre completo E conseguiu aí realavancar a carreira do Pro Evolution Soccer Ele pegou todos os erros que a gente teve lá em 2014 E conseguiu corrigi-los ali De uma maneira que ficou bem agradável O jogo é bem divertido de se jogar Tem ali aquela proposta de trazer uma gameplay Um pouco mais realista na movimentação dos jogadores Com uma movimentação mais leve também Você tem essa combinação de uma jogabilidade um pouco mais arcade Com movimentação realista Então ele realmente conseguiu dar uma diferenciada E ainda trazer aí pra nova geração a Master League E trazer novos modos aí pra gente aproveitar no PES 2015, né, cara? Então, é assim, é um jogo bem da hora É um jogo bem completo Mas que, assim, ele tá nessa lista Porque ele serviu como base Pra toda essa geração aqui da Fox Engine Que a gente tem no PlayStation 4 Então, ele com certeza merece estar nessa lista Mas vai estar aqui embaixo No lugarzinho aqui mais baixo Porque ele é a base pra toda a construção De jogos excelentes que vão vir aí pela frente O segundo jogo da nossa lista É o PES 2017 Que ele fez o quê? Ele pegou essa base que o PES 2015 tinha construído Depois veio 2016 com as melhorias E ele realmente aperfeiçoou isso tudo, cara O PES 2017, eu cogito dizer aqui Que é o que tem a gameplay mais gostosa Aqui da franquia no PlayStation 4 Ele combina, ele pegou essa identidade De combinar uma gameplay um pouco mais arcade Um pouco mais solta Com os movimentos realistas que o PES tava querendo trazer Com a Fox Engine, né, cara? Essa engine que consegue dar realmente Um realismo muito grande na movimentação Nas texturas, esse tipo de coisa E ele tentou fazer essa mescla E foi o que conseguiu do jeito mais certo, né? Ele realmente encaixou isso A gameplay é muito solta, né? Uma coisa que a galera reclama hoje em dia Dos PES É que a movimentação é meio robótica Meio travada E no PES 2017 não era assim Era bem solta Você tinha uma resposta muito rápida Pro seu controle Pra o que tava acontecendo na tela Então ele com certeza É um dos melhores PES aqui do PlayStation 4 E merece essa posição aqui Porque realmente Fez a melhor combinação De todas aí E eu corrijo de dizer Que é o PES mais gostoso de se jogar No PlayStation 4 Futebol, friends! Futebol, friends! O terceiro jogo O segundo da lista é o PES 2019 E esse aqui, ele já tá De um jeito um pouco diferente do 2017 Eles já realmente focaram Mais no realismo, saíram ali Daquele negócio de tentar mesclar o arcade Com realista e focaram realmente Em trazer uma experiência mais De simulador mesmo pra franquia PES Isso já começou no 2018 e no 2019 Eles conseguiram dar uma ajeitada Bem boa, eu achei A gameplay ainda era bem gostosa Bem Fundamentada nos básicos do futebol E você tinha realmente que pensar pra jogar E ele também conseguiu fazer uma coisa Sensacional que é trazer os gráficos Mais bonitos do Playstation 4 Mesmo ele ainda tendo dois jogos Depois dele, né, o PES 2020 e 2021 O 2019 ainda é o mais bonito Com uma combinação de cores ali Cara, sensacional Aquele estádio do Camp Nou Lá, cara, no entardecer É uma das coisas mais bonitas Que você já viu Num jogo de futebol E quiçá Num jogo no geral, cara Porque realmente Os gráficos são muito realistas Você Se você estivesse passando assim Só olhando assim Alguém está jogando Sabe, você passa Você confunde Se é um jogo de verdade Se é um jogo de videogame Você não sabe muito bem o que é Porque realmente Eles conseguiram Dar um visual Sensacional E esse é o maior mérito Aqui do PES 2019 E é por isso que ele entra nessa lista Quando ele era criança Eles disseram que ele era Muito pequeno Para jogar futebol E o quarto jogo da nossa lista É óbvio que é o PES 2021 Apesar dele ser apenas Um season update, né, cara A Konami diz aí Que não mudou nada Da gameplay do PES 2020 Eu contesto isso aí Acho que todo mundo Que jogou contesta Porque ele parece ter sim Tido algumas mudanças Principalmente em refinações, né, cara Ele não foi Realmente Não teve nada muito gigante Que acabou acontecendo De mudanças Mas ele foi refinado Ele pegou A física da bola Melhorou um pouco Pegou a movimentação dos jogadores Melhorou um pouco Então ele foi dando Uma refinada ali Em tudo isso Refinou um pouco os gráficos E também Refinou muito Daquele sentimento Principalmente da CPU A CPU Funciona muito melhor No PES 2021 Do que em todos os outros Que eu falei aqui Nessa lista, cara Então ele consegue trazer isso Ele é o PES mais realista Já feito na história Quando você joga No manual com ele Você combina a física da bola nele Com a movimentação dos jogadores Com a inteligência artificial Você tem realmente Uma experiência Ultra realista Que chega o mais próximo Que a gente tem De um jogo realmente De simulador de futebol Então ele consegue realmente Dar esse gás pra gente E vai entrar pra história Do mesmo jeito Que o PES 6 Entrou lá no Playstation 2 Como um jogo Que a galera Vai continuar jogando Por muitos e muitos anos Porque é o melhor Aí é o mais bem feito E o mais bem trabalhado Da sua geração Então É isso Essa é a lista De o PES 2021 Realmente tem que encabeçar ela Porque é muito bom E-Football PES 2021 Season Update Mas é isso aí Esse aqui foram Os meus 4 PES favoritos Os melhores Do Playstation 4 Agora eu quero saber A opinião de vocês Deixe aí nos comentários Qual você acha Que poderia estar aqui Nessa lista Eu sei que não tem muitos outros Mas eu creio Que as razões Que eu dei aqui Elas fornecem Bastante provas Pra que essa lista Tenha sido feita Então agora eu quero saber Qual é o seu favorito Deixe nos comentários aí O seu PES favorito Do Playstation 4 E o porquê De ele ser o seu favorito Beleza? Também não esquece De deixar aquele Jóia maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui do canal Da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... E também não esquece